Aí ó, a vida boa. E comecei a dar risada até falar, minha mãe, o que que eu faço? Calma, minha neném, calma, minha neném. Dona Regina tá aqui. O que que é, cara? Não almoçou. Então, vamos chamar o médico. Ih, pare que eu vou embora daqui, hein? Agora tá doendo a barriga, tudo aqui, ó. Mas daqui a pouco eu posso. Você viu que a dor na barriga não tem nada a ver com a vitamina? Ah, pode ser. Não tem nada a ver, você tá vendo? Pode ser. E aquela vitamina é boa pra você? É, tá bom, tá bom. Hum, tá bom. Nós vai experimentar mais um, dois dias. Tá bom. Se não, volta a tomar, tá bom? Tá. Pouquinho. Então, beleza. E onde é que é agora? Agora é duas e meia. Duas e meia? É. É. Não, 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 não. Três horas. Três horas, né? Três horas. E você vai esperar a sua avó lá ou você vem pra cá? Eu vou ficar lá. Ah, você vai ficar muito bem. Você vai também? Eu não vou. Não vai? Tá bom, só tô perguntando. Então, o avô não tá aguentando, nem fica de pé. Então tá bom. Então, vocês têm que me respeitar e eu não... Não, não... Ó. Tá bom. Olha aqui. Tá bom. Eu não tô desrespeitando. Eu tô conversando. Eu tô perguntando. Não tá desrespeitando. Respeitar a doença. Não tem doença. Eu não quero que me respeite. Não tem doença nenhuma. A gente tem que cuidar de você. Tá bom, tá bom. É. Não vem com tá bom, não. Tem que cuidar. Isso daí tava bem, tava tão bem. Esses dias todos. A gente tem que ver o que é isso. Eita, o que você vai fazer o que, cara? Carma que a gente vai ajeitar essa dor na barriga aí. Pelo menos já sabe que não é da vitamina, né, dona Elza? Sim, bem. Já sabe que a dor na barriga não é da vitamina. Dor na barriga? Sabe o que é? Cachaça. Fome. Fome? Fome. Você acha? Só comi aquela facinha que você viu aí. E depois era feijinha, disse que ele comia uma banana. É, então. É fome. Falei, Pedro. Então nós vamos voltar com a vitamina porque a dor na barriga tá normal. Que hora que é lá, vó? Quatro, quatro... É cinco horas o enterro, né? É cinco horas, então a gente pode ir. Mas vinte pra cinco. Vinte pra cinco? Tá bom, então. É. Eu vou aproveitar. Agora eu vou dar um pulinho lá no Zé Carlos que ele queria conversar comigo. Não vai esquecer agora. Tá bom. Eu vou dar uma... Dá uma se lavada pra sentar em mim. Eu gosto de arrumar devagarzinho quando tá calor porque assim eu não fico tão... Te amo. Te amo. Te amo, tá bom? Eu também. Eu também te amo. Vai com Deus. Com Deus. Tá a benção. Então você leva. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tô lindo. Ó. Depois acho que sua mãe também vai com a gente. Tá bom. Beleza. Então dá um beijo. Tá bom. Mas liga pra ela pra mim, tá? Tá bom. Olha, Regina. Tomou um café? Comou pãozinho da Natália? É. Que greio. Calma. Tudo se resolve. Tá bom? Tudo se resolve. Fique em paz. Dias bons e dias ruins. A gente vai resolver isso. Eu vou procurar entender o que a gente precisa fazer pra resolver e ver o que que tá sendo a causa dessa dor aí. Tá bom? Da perna mesmo. A perna. Ela já tá meio que resolvendo a dor da perna. Já tá resolvendo. Vai fazer fisioterapia. Fisioterapia. Hã? Você vai começar a fazer fisioterapia. Não vou nada. O que é isso aí? É um exercício pra melhorar a dor da perna. Você vai ver, né? Vai cuidar dela. Cuidamos do coração. Ganhou coração novo. O ouvido. Tá escutando bem. Agora, né? Vai ajeitar a barriga também. A vitamina vai tomar. Tá bom? Fique em paz que você vai até os 190 anos. Gente. Pode passar pra ele uma situação pior, né? Concordar com os questionamentos. Tem que sempre motivar. Não é não, dona Elza? É. Olha, dona Elza aí. Vai tomar um banho. É isso aí. Ficar cheirosa. Vai com Deus. Isso aí. Começando mais uma tarde. Daquela jeito. Na pegada com o vovô do Brasil. A vovó do Brasil. Com a dona Regina. E com o Caio. O netinho dos vovôs do Brasil. E com o Caio. E com o Caio.